E o Mock já está de volta aqui na sua Play TV e já está disponível mais um personagem aí para a segunda temporada de Killer Stint. Eu estou falando do gigante de pedra Aghanos, que justamente consegue arremessar rocha, criar parede para acabar com seus inimigos e muito mais. E outros personagens vão vir por aí, fique esperto, hein? Vamos conferir então um pouquinho mais de Killer Stint. Por que você continua? Centuries já passaram, te levando, e ainda mais ainda, você me perseguiu. Foi aquele fã de um rei? Foi seu desejo morto? Eu cruzei oceãs para eludir você, ainda mais ainda, você me encontrou. Mas aqui, em este novo tempo, eu tenho acesso a poder além de sua imaginação. Então, come, encontre-me e nos terminarmos isso, uma vez e para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.